Moretti tanto fez que finalmente vai descobrir quem é a namorada misteriosa de Otto. No capítulo desta sexta-feira, ele ficará cara a cara com brisa. O empresário colocou um GPS no carro do hacker na intenção de saber todos os seus passos. Acompanhando o percurso de Otto, Moretti verá que ele foi até Vila Isabel e decidirá dar uma passada por lá, na intenção de descobrir quem é a moça que roubou o coração de seu funcionário. Ao chegar no endereço certinho indicado pelo GPS, o marido de Guida dará de cara com Otto em seu carro, se despedindo de brisa. Ele vai esperar o rapaz ir embora para abordar a Maranhense com uma pergunta sobre o bairro e depois, como quem não quer nada, perguntará seu nome e confirmará sua suspeita. E no mesmo capítulo, Elô chora por causa do desaparecimento de Stênio. Otto diz à Brisa que pensa em ter uma casa no rio, para eles morarem. Guida desconfia da respidez entre Moretti e Otto. Moretti passa pela casa de Cissa e Brisa. Marineide avisa a Brisa que um carro suspeito passou várias vezes na rua observando a porta da casa da amiga. Ari conta a Dante que Guerra pediu ao arquiteto que escrevesse um livro sobre a história da construtora. Ari e Brisa trocam acusações na frente de Dante. Abertura 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 Abertura